Obrigado. Bom dia a todos. Quero agradecer a nossa coordenadora de planejamento, a Diana Poladian, em nome dela, cumprimentar todos os colaboradores da Secretaria da Saúde que estão presentes. Também na pessoa da Andrea, que é presidente do Conselho Municipal de Saúde, cumprimentar todos os membros do Conselho. Também cumprimentar as pessoas que nos acompanham através da rede de internet da Câmara Municipal de Barueri. Nós estamos dando início à audiência pública do primeiro quadrimestre deste ano, janeiro, fevereiro, março e abril, onde nós vamos apresentar os resultados desses meses na Secretaria da Saúde. Então, eu passo a palavra para a Adriana, para que ela faça a leitura do relatório. Bom dia. Antes de começar, eu gostaria de mostrar a Raíssa e a Vanessa. Elas vão estar atentas a vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem na apresentação, é só levantar a mão, que elas vão até vocês para vocês escreverem a pergunta e a gente responde no final da apresentação, tá bom? Vamos começar, então. Então... Deixa eu ver se aparece. Como que eu faço aparecer no quadro? Ou vocês que... Ah, isso. Então, nós vamos começar. O nosso secretário, o senhor Milton Monte. Ele já falou, né? A apresentação é de janeiro, fevereiro, março e abril. A nossa produtividade nesse primeiro quadrimestre. Aqui está o nosso organograma da Secretaria de Saúde. Então, nós temos o secretário, o adjunto. Ao lado da secretaria no gabinete, nós temos o Conselho Municipal de Saúde. Aí nós temos o chefe de gabinete, a assessoria técnica, a assessoria jurídica, a coordenadoria de planejamento, a coordenadoria de contratos, a coordenadoria administrativa, a coordenadoria de assistência farmacêutica, a coordenadoria do complexo regulador, diretoria de área técnica em qualidade e segurança do paciente, diretoria de área técnica em análises clínicas, a coordenadoria do hospital de retaguarda, Vanderson César de Almeida, a coordenadoria do pronto atendimento adulto e infantil, coordenadoria de ações básicas, coordenadoria do pronto-socorro Rômulo Fonseca Guimarães, coordenadoria de assistência especializada e a coordenadoria de vigilância em saúde. Nós vamos começar pelos recursos da saúde, tá? Nesse quadrimestre. Então, a despesa estimada para a saúde é de 1 bilhão 177 milhões e 44 mil. Vamos ver os nossos valores no primeiro quadrimestre. Na administração geral, nós tivemos empenhado 56.592.240, liquidado 27.296.818 e já de despesa paga no quadrimestre 26.640.437. Com a atenção básica da saúde, empenhado 132.933.179, liquidado 67.461.333, pago 67.147.696, com assistência hospitalar e ambulatorial. empenhado 494.044.847, liquidado 221.079.712, pago 217.710.547, com suporte profilático e terapêutico 68.442.780, empenhado 33.696.565, empenhado 33.696.565, liquidado 33.696.565, pago Vigilância sanitária Tivemos empenhado 4.645.566, liquidado 2.771.596, pago 2.771.596, Vigilância epidemiológica 3.111.614, empenhado 2.187.517, liquidado 2.187.517, pago. Então, no primeiro quadrimestre, de despesa empenhada, 759.770.029, liquidada 354.493.544, e pago 350.154.361. Nós vamos para o percentual de despesas. Dessas despesas, 93% delas são municipais. 0,1%, estou fazendo a média, vou ler de cada um, vai. Dos empenhados, 93,1% é de despesa municipal, 0,1% é de despesa estadual, 6,65% é de despesa federal. das despesas liquidadas, 93% é municipal, 0,1% é estadual, 6,6% é federal. Das despesas pagas, 93% são de recursos municipais, 0,1% é recurso estadual, 6,7% é recurso federal. Vamos aos nossos equipamentos de saúde do município. Então, a Secretaria de Saúde, ela é composta pelos seguintes equipamentos. Nós temos uma central de regulação, um CAPES II, um CAPES CRAD, álcool e droga, um CAPES infantil, 19 unidades básicas de saúde, um centro de especialidades, um centro de especialidades e diagnósticos, que é a policlínica, um serviço de atendimento especializado, que é o SAI, um hospital municipal, que é o Francisco Moran, um hospital de retaguarda do Jardim Paulista, uma maternidade, um pronto-socorro especializado, que é o nosso pronto-socorro central, um pronto-atendimento infantil, quatro pronto-atendimentos geral, uma farmácia central, um almoxarifado, um centro de saúde funcional, um centro de zoonoses, um centro de diagnóstico, um SAD, que é o atendimento domiciliar, e um centro especializado em reabilitação, que é o CERC. Adriana, eu quero fazer um adendo aqui para dizer que não está aqui o centro de referência do autismo, porque ele foi iniciado agora na metade do mês de maio, e esses meses vão até abril, mas ele já está implantado, está sendo organizado para que no próximo mês ele comece a funcionar atendendo as crianças, jovens e mesmo adultos que tenham o diagnóstico do espectro autista. Então, não está aqui, por conta da data, mas já está implantado, foi um projeto da nossa primeira-dama, dona Sônia Furlan, e do prefeito Furlan, e do vice-prefeito Beto Piteri, porque se sensibilizaram muito, conversando com as famílias, com as mães especialmente, para que esse centro pudesse ser implantado. Agora nós vamos falar sobre a nossa produção no quadrimestre. Sobre a divisão do tráfego de ambulâncias, nós tivemos 825 chamadas 192, 1.851 trajetos de retorno, 2.149 remoções simples do pronto-socorro adulto, 98 remoções simples do infantil, 143 remoções de UTI do adulto, 27 remoções de UTI do infantil, 3.096 remoções clínicas de todo o município, 86 ambulâncias em eventos, 13 de viagens, 419 para levar o paciente até a residência, 8.707... Agora é um resumo do atendimento, desculpa, aquele foi... Agora um resumo do atendimento das ambulâncias, nós tivemos 8.707 tráfego para o pronto-atendimento adulto e infantil, 815 do PS Mutinga, 6.327 para atendimento de hemodiálise, e aí no caso são as vãs, 646 do hospital municipal. O Jardim Mutinga, ele teve 23 chamadas 192, 30 retornos, 762 remoções simples. Nós vamos falar agora sobre a produtividade na coordenadoria de ações básicas. A produtividade por especialidade. Tivemos 20.266 dos agentes comunitários, 4.436 atendimento de serviço social, 19.642 procedimentos dos auxiliares de enfermagem, 27.439 do atendimento odontológico, 47.323 dos procedimentos de enfermeiro, 159 fisioterapia, 5.956 fonoaudiologia, 37.675 atendimentos de ginecologia e obstetrícia, 105.737 de atendimento de clínico geral, 7.028 de nutricionista, 725 ofitalmo, 32.804 atendimento de pediatria, 12.262 atendimentos de psicologia, 5.179 atendimentos de psiquiatria, 2.182 radiologia, 355.533 procedimentos dos técnicos de enfermagem, 1.572 dos terapeutas ocupacionais. totalizou no quadrimestre, 685.918 procedimentos na atenção básica. O serviço de atendimento domiciliar, o SAD, tivemos 2.396 visitas domiciliares do médico, 175 do pediatra, 1.752 do enfermeiro, 4.027 visitas do técnico de enfermagem, 1.701 do fisioterapeuta, 530 visitas do nutricionista, 224 da assistente social, 186 da fonoaudióloga, 145 visitas de odontologia, 229 visitas de psicologia, e 240 do terapeuta ocupacional. A produtividade agora da coordenadoria de vigilância em saúde. Nós tivemos no quadrimestre, 6.053 atividades de vigilância sanitária, 3.770 atividades do departamento de zoonoses, 28.842 ações de combate à dengue, 57.376 vacinas aplicadas no município. Nós tivemos também 134 inspeções, agora eu estou falando da saúde ambiental, uma área contaminada, 121 emissões de relatórios e notificação, 354 ações da Proágua, e 29 outras atividades da zoonoses. Nós tivemos 2.639 controle e monitoramento de zoonoses, 1.131 controle de pragas, 28.842 controle de combate à dengue, atividade de combate à dengue. Doenças de notificação suspeita. Por que aí está aparecendo pretinho? Ixi, deu algum erro aqui. Na tabela? Deu erro na tabela? Eu vou falar então, tá bom? Eu tenho. Então, nós vamos falar da doença de notificação, das doenças de notificação na suspeita. Coquelute. Nós tivemos 2 casos suspeitos notificados, nenhum deles sendo de Barueri e nenhum confirmado. Doenças exantemáticas. Doenças exantemáticas. Nós tivemos 3 casos suspeitos, sendo 2 de Barueri e nenhum confirmado. Influenza. Nós tivemos 83 casos notificados, todos de Barueri e todos confirmados. Intoxicação exógena. Nós tivemos 148 casos, os 83 sendo de Barueri e desses 25 só confirmados. Meningite. Nós tivemos 56 casos suspeitos notificados, desses 56, 44 de Barueri e foram confirmadas 6 meningites virais e 6 meningites fúngica. Dengue. Nós tivemos 9.147 casos suspeitos notificados. Desses 9 mil, 6.393 moradores de Barueri. E confirmados nós tivemos 826 autóctones e 30 importados. Febre amarela. Não tivemos nenhum caso notificado suspeito. Chikungunya. Nós tivemos 18 casos suspeitos notificados, sendo 10 de Barueri e um só confirmado importado. Leptospirose. Nós tivemos 10 casos suspeitos notificados, sendo 4 de Barueri e um confirmado apenas autóctono. Covid. Covid. Nós tivemos 12.579 casos notificados, desses 752 estão em investigação, 10.781 foram descartados, 10.046 confirmados. A varíola do macaco. Nós tivemos 3 casos notificados em Barueri, um descartado, dois confirmados. Notificações na confirmação longo tratamento. Esses são só os casos confirmados. Nós tivemos 5 novos casos de ranceníase e temos 5 em tratamento. 5 em tratamento. Tuberculose. Tuberculose. Nós tivemos 40 casos novos nesse quadrimestre. 40 casos novos. E a gente hoje está com 80... Hoje não, no quadrimestre. Fechou o quadrimestre com 83 pacientes em atendimento de tuberculose. Sobre a campanha nacional da influenza. Nós tivemos uma cobertura de 28,7% de vacinação na criança, 13% no trabalhador de saúde, 14% na gestante, 6% na puérpera, 31% no idoso e 23% do professor. Então, assim, da meta da cobertura, a gente atingiu 27% só de cobertura com a vacinação da influenza. Vacina do Covid. Nós vacinamos no quadrimestre 13.362 doses. Agora eu vou falar sobre o departamento de alimentos e toda a produtividade da vigilância. Fiscalização de alimentos. Tivemos 1.001 procedimentos. Vigilância em saúde ambiental, 639. Fiscalização de serviços em saúde, 1.756. Fiscalização de produtos, 1.814. Análises sanitárias em projetos arquitetônicos. Tivemos 661. Vigilância em saúde do trabalhador, 175. Agora nós vamos para outras doenças de notificação. Também, essas são notificadas somente na confirmação. Tivemos 55 casos confirmados de AIDS, 26 casos confirmados de acidente de trabalho com material biológico, 6 casos de acidente de trabalho considerado grave, 43 casos de acidente por animal peçonhento, 385 atendimentos antirrábico, 542 notificados de conjuntivite, 13 de hepatite B e C, 5 notificações de gestante do HIV, 1 notificação de criança exposta ao HIV, 9.057 casos notificados de diarreia, 97 casos notificados de sífilis adquirida, 7 casos de sífilis congênita e 26 casos confirmados de sífilis ingestante. Tivemos também 241 notificações de violência doméstica sexual ou outras e 1 surto. As notificações compulsórias na episotia. Primata não humano. Tivemos 9 casos notificados de febre amarela, só que nenhum confirmado. A facíula hepática da capivara, nenhum caso. Raiva do morcego, 15 notificados e 2 confirmados. Raiva de outros animais, 15 notificados, nenhum confirmado. Esporotricose do gato, 37 notificados, 12 confirmados. Agora nós vamos falar da regulação ambulatorial. A produtividade no quadrimestre. Os agendamentos de consultas realizados, vagas de primeira vez. Foram 655 agendamentos no Centro Diagnóstico, 2.245 no Centro de Saúde Funcional, 53.854 de UBS mais especialidades, 19.615 do hospital e 20.148 da Policlínica do Engenho. Então foram realizados 96.517 agendamentos. Exames. Foram realizados 131.737 agendamentos de exame para o Centro Diagnóstico, 7.500 para o hospital, 1.819 para o hospital de retaguarda, 2.164 agendamentos de exame para terceirizadas, 8.076 para especialidades e postos de saúde, 16.168 para a Poli do Engenho. Totalizando 167.466 agendamentos de exame no quadrimestre. CalCenter. Realizou no quadrimestre 115.036 contatos telefônicos para agendamento. Os agendamentos de prioridade na regulação. Foram realizados 8.749 agendamentos de prioridade de consulta, 8.369 agendamentos de prioridade de exames. Prioridade externa, agendamento externo, 17.586 agendamentos. Agendamentos pelo CROSS. Foram agendadas 2.134 consultas e 1.016 exames na CROSS. De Oncologia. Foram realizados na CROSS. 334 agendamentos de consulta e nenhum exame. Hemodiálise pelo sistema via CROSS. Foram agendados 13.492. Cateterismo e cirurgia cardíaca e marca passo. Foram realizados 125 agendamentos de cateterismo, 44 agendamentos de cirurgia cardíaca e 5 de colocação de marca passo. Urgência e emergência e regulação. Vamos lá. Os aceites foram feitos. 2.964 aceites vindos do pronto atendimento adulto, 664 do infantil, 1.381 do Camargos, 1.675 do pronto-socorro do Engenho, 760 do pronto-socorro do Imperial, 1.166 do pronto-socorro do Mutinga, 365 do hospital de retaguarda do Paulista, 24 da maternidade, 192 aceites provindos do HMB, 7 de outros locais. As vagas que foram distribuídas. O HMB, no quadrimestre, foram 1.364 vagas cedidas, 166 aceites de avaliação de neuro, 2.616 de avaliação de cirurgia geral, 1.270 de tomografia e algum outro exame junto. O Hospital Geral de Itapevi deu 15 aceites no quadrimestre, o Regional de Osasco, 285 aceites, o Regional de Carapicuíba, 42 aceites, o CROSS, 412, o Paulista, 388, o Centro de Diagnóstico, 655 e foram 991 para outros locais, aceites em outros locais. Procedimentos realizados pela saúde funcional. No quadrimestre. Foram 1.466 triagens, 10.677 fisioterapia ortopédica, 472 fisioterapia neurológica, 88 fisioterapia respiratória, 738 terapias ocupacional, 614 acupuntura, 48 atendimentos de fisiatria, 216 de fonoaudiologia, 9 de serviço social. Então, foram feitos 14.328 atendimentos. No quadrimestre, o fisiatra atendeu 40, foram 48 atendidos, 6 faltas, 2.657 triagens agendadas, 1.071 faltas nas triagens agendadas. 70% da triagem agendada, não sei se dá para ver direitinho, olha o número de faltas que temos na triagem, são 29% de falta e do fisiatra 1%. Agora nós vamos falar da produtividade do centro de especialidades. Primeiro, desculpa, primeiro nós vamos falar do SER, centro especializado em reabilitação, a produtividade do SER. Foram 126 atendimentos do serviço social, 794 do enfermeiro, 2.863 atendimentos de fisioterapia, 2.792 de fonoaudiologia, 250 de atendimento da nutricionista, 1.418 da psicologia, 670 procedimentos do técnico de enfermagem, 1.208 do terapeuta ocupacional. Foram feitos 10.121 atendimentos no quadrimestre. Aqui, dos 10.121, tivemos falta de 1.776, 15% de falta no atendimento do SER. Agora sim, nós vamos para a produtividade da especialidade. Vamos lá. Por especialista. O alergologista, 643 atendimento. Todos que eu falo o número é atendimento. Cardiologista, 3.581. Cirurgião vascular, 2.151. Coloproctologista, 587. Consulta clínica especializada, 1.654. Dermatologista, 4.775. Eletrocardiograma sem laudo realizado na especialidade, 1.453. Endocrinologista, 5.174 consultas realizadas. Enfermeiro, 1.367. Fisiatra, 96. O gastro, 603. Mastologista, 525. Nefrologista, 788. Neurologista, 5.001 atendimentos. Nutrição, 903. Ofitalmo, 7.317. Ortopedista, 7.899. Otorrino, 4.883 atendimentos. Pneumo, 2.971. Procedimentos da enfermagem, 17.857 procedimentos realizados. Psicologia, 749 atendimentos. Radiologia, 481. Reumatologista, 1.863. Serviço social, 270. Urologista, 2.589. No quadrimestre foram realizados 76.180 atendimentos no centro de especialidades. O SAI, que é o Serviço de Atendimento Especializado, ele tem 802 atendimentos da assistente social, 144 procedimentos do auxiliar de enfermagem, 201 atendimentos em dermatologia, 1.726 do enfermeiro, 691 do ginecologista, 2.337 do infecto, 5 de odonto, 309 de psicologia, 375 procedimentos do técnico de enfermagem, e 619 atendimentos no CTA. Atendimento administrativo. Tivemos 44.906 atendimentos da recepção, e de especialidades na UBS, nós temos o oftalmo no EDNI, que é a UBS do Tupan, que foi realizado 725 atendimentos no quadrimestre. Saúde mental nos postos de saúde. Nós tivemos 12.064 atendimentos do psicólogo, 5.179 do psiquiatra, 1.427 atendimentos do terapeuta ocupacional. Do CAPES adulto, nós tivemos 5.607 atendimentos individuais, e 1.681 outras ações, que são oficinas, atendimentos em grupos. No CAPES infantil, nós tivemos 6.083 ações, oficina, atendimento em grupo, atendimento individual, triagem. Nós vamos falar agora da produtividade da maternidade no quadrimestre. Nós tivemos, em janeiro, 25 curetagens, 9 laparotomia, 36 laqueaduras e 80 cesáreas. 181 partos normais, 1 fórceps, 8 internações, nenhuma colocação de DIL, nenhuma transfusão. Fevereiro, 35 curetagens, 2 laparotomias, 25 laqueaduras, 84 cesáreas, 164 partos normais, nenhum de fórceps, 6 internações, 6 internações, 1 colocação de DIL. Março, 39 curetagens, nenhuma laparotomia, 21 laqueaduras, 87 cesáreas, 192 partos normais, nenhum parto de fórceps, 12 internações, nenhuma colocação de DIL, nem transfusão. E em abril nós tivemos 35 curetagens, 2 laparotomias, 90, ai, desculpa, 13 laqueaduras, 80 cesáreas, 173 partos normais, nenhum de fórceps, 11 internações e uma colocação de DIL, nenhuma transfusão. Foram realizados, então, no quadrimestre, 1.323 procedimentos na nossa maternidade. Agora nós vamos falar da produtividade do pronto-socorro central. De novo a tarja preta. Onde está a tarja preta aí? Está escrito especialidades. Eu não sei o que aconteceu aqui na apresentação. Então, atendimento por especialidade do adulto e do infantil. Tivemos 70.945 atendimentos clínicos, 1.694 clínicos sob sintomáticos respiratórios, 21.519 atendimentos de ortopedia adulto, 1.707 ortopedia pediátrica, 2.572 retornos, continuação de atendimento no ambulatório de ortopedia, 11.768 atendimentos de ginecologia e obstetrícia, 2.255 atendimentos de emergência do adulto, 63 atendimentos de emergência do infantil, 349 atendimentos de psiquiatria, 32.323 atendimentos de pediatria, 18.965 atendimentos de pediatria relacionados a sintomáticos respiratórios, 281 atendimentos da enfermagem, 5.373 de fisioterapia, 4.501 de atendimento do serviço social, dos exames realizados no pronto-socorro adulto e infantil. nós tivemos 8.569 ultrassons realizados, 2.690 de eletro, 30.819 raio-x realizados, 6.967 tomografias realizadas, 256.677 exames de laboratório realizados, 73 RT-PCR e 1.652 testes rápidos realizados. Gente, tudo está assim aqui essas tardes. Atendimento de urgência e emergência nos outros PSs. Então, eu vou ter que... A primeira coluna é o PS do Camargos, PS Imperial e PS do Engenho Último Valor. Só para vocês saberem. Os conselheiros têm no e-mail a audiência inteira. Clínica Médica, Camargos, teve 60 mil atendimentos, Imperial, 50 mil, Engenho, 42 mil. Estou arredondando. Sintomáticos respiratórios, Camargos, 2 mil. Melhor falar inteiro alguns. Imperial, 2.839 e o Engenho, nenhum atendimento de sintomático respiratório. Atendimento de pediatria, o PS do Camargos, 24.933, o Imperial, 18.142 e o Engenho, 11.191. Sintomáticos respiratórios, 807 no Camargos, 1.732 no Imperial, nenhum no Engenho. Ortopedia, 1.874 no Camargos, 3.743 no Imperial, 3.149 no Engenho. Emergência, atendimento de emergência adulto. Tivemos no Camargos, 1.171 casos, atendimentos, 1.370 no PS do Imperial, e 803 no PS do Engenho. emergência sutura, só tivemos no Camargos, 665. Emergência pediatria, 56 casos no Camargos. Atendimento de ginecologia obstetrícia, nós só temos no Imperial, e aí foram feitos 2.002, fora o central, né? 2.002 atendimentos. Odontologia, 1.892 atendimentos no Imperial, 1.794 no PS do Engenho. Procedimentos de enfermagem, atendimento de enfermagem, 1.105 no Imperial, 1.105 no Engenho. Serviço social, 555 no PS do Camargos, 648 no PS do Imperial. Fisioterapia, 6.222 atendimentos no PS do Camargos, 1.593 no PS do Imperial. Psicologia, tivemos 707 atendimentos no PS do Camargos. Ultrassons realizados, nós temos no PS do Imperial, que foram feitos 2.705 ultrassons. Eletro, 1.468 no PS do Camargos, 1.415 no Imperial, 1.015 no Engenho. Raio-X, 15.678 no PS do Camargos, 20.178 no Imperial, 8.729 no Engenho. Tomografia, nós tivemos 4.643 tomos realizados no PS do Imperial. Exames de laboratório, 72.447 no Camargos, 83.492 no Imperial, 47.234 no Engenho. RT-PCR, nós tivemos 13 exames realizados no Imperial. Teste rápido, 1.192 no Camargos, 538 no Imperial, 839 no Engenho. Teste H1N1, tivemos 8 no Imperial. O destino dos pacientes. 167 do Camargos tiveram alta. Eu acho que esses é mais interessante falar porcentagem, que dá para observar melhor. Então, no PS do Camargos, 45% tiveram alta do atendimento, 44% foram removidos, 3% se evadiram e 6% foram a óbito. Do PS do Imperial, 56,6% tiveram alta, 36,8% foram removidos, 1,3% evadiram, 1,4% desistiram e 4,1% foram a óbito. PS do Engenho, 47,2% tiveram alta, 41,04% foram removidos, 2,6% evadiram, 1,04% desistiram e 8% vieram a óbito. O destino do PS do Infantil, 28% do Atendimento Infantil, Desculpa. Então, no PS do Camargos, 28% tiveram alta, 65% foram removidos, 6% evadiram. Do PS do Imperial, do Atendimento Infantil, 56,6% tiveram alta, 36,8% foram removidos, 1% evadiu. Do Engenho, 34,8% tiveram alta, 61,8% foram removidos, 3% evadiu. Agora nós vamos falar do Atendimento no Pronto Socorro do Mutinga. De novo, onde está a tarja preta, está escrito Especialidades. Tivemos 32.363 atendimentos de clínico geral, 9.903 de pediatria, 285 atendimentos sintomáticos respiratório adulto, 206 sintomáticos respiratórios infantil, 384 atendimentos de enfermagem, 105 atendimentos de enfermagem sintomático respiratório, 82 atendimentos de emergência, 2.264 atendimentos de ortopedia, 865 exames de ultrassom realizados em agenda, agendados, 1.090 na urgência no atendimento do PS, ultrassom realizados. Tivemos 4.290 raio-x agendados e 6.814 raio-x realizados no pronto atendimento. Adriana, antes de você continuar, eu queria... Eu fiz aqui uma somatória, e acho que é importante dizer a respeito disso. Nós tivemos em todos os nossos prontos-socorros, o adulto e o infantil no Samebe, o Camargo, o Imperial, o Engenho e o Mutinga. Nós tivemos um atendimento nesse quadrimestre de 466,923 mil pessoas. Isso dá uma média, se formos dividir por 4, dividir por 30, nós temos uma média de 3.866 pessoas atendidas nos nossos pronto-socorros. significa que nós tivemos uma superlotação nesses primeiros quatro meses do ano. E quando eu falo em média de 3.800, é claro que nós vamos ter dia aqui de 4.500. E talvez dias de 3.500. Então, nós assistimos, há alguns dias atrás, isso já está arrefecendo, por conta da dengue, por conta de questões respiratórias, um aumento extremamente desproporcional e até mesmo inesperado no movimento dos nossos pronto-socorros. Nós temos uma média anual que gira em torno de 3.000 atendimentos por dia, fora desses momentos de epidemia, como a questão da dengue. Então, veja, nós atendemos em média 3.866 pessoas nesses primeiros quadrimestres do ano, ressaltando que esta é uma média e que certamente nós temos dias onde isso aumentou muito. Essa média dá um aumento acima de 30%. E certamente, em alguns dias de pico, nós tivemos mais de 50% de aumento no atendimento nos nossos pronto-socorros. Então, é importante registrar, porque isso explica o boom de pessoas que nós recebemos nos nossos pronto-atendimentos. Além disso, nós realizamos, neste mesmo período, em exames de auxílio a diagnóstico, ou SADT, tomografia, ressonância, exames de sangue, nós realizamos 582 mil exames, 4.850 exames por dia em média. Então, é importante registrar que aqui nós podemos detectar quais foram os motivos de, em alguns dias, os nossos pronto-socorros estarem superlotados. E, como vocês sabem, o pronto-socorro, inclusive por conta da questão legal, da legislação, o pronto-socorro é porta aberta e nós temos a obrigação de atender todas as pessoas que recorrem ao nosso serviço. e é claro que nós atendemos muitas pessoas das cidades vizinhas. Atendemos de Osasco, atendemos de Carapicuíba, atendemos de Jandira, atendemos de Itapevi, atendemos de Santana do Parnaíba e é assim que as coisas se processam dentro da legislação e da pactuação do Sistema Único de Saúde no nosso país. Então, fica registrado aqui o grande serviço que nós estamos prestando à nossa população e à saúde de modo geral. Agora nós vamos falar, seguir com a produtividade do Hospital Municipal no quadrimestre. Nós tivemos 5.012 saídas hospitalares, 1.794 atendimentos no hospital dia, 6.652 atendimentos de urgência, 87.618 atendimentos ambulatorial, 13.468 atendimentos de hemodiálise, 1.053 atendimentos de quimioterapia, 8.653 realizações de exames de SADT externo, 426 atendimentos do PIDE, que é o Programa de Internação Domiciliar do Hospital, 1.115 atendimentos de neurocirurgia e neuroclínica, 816 atendimentos em medicina fetal e 367 atendimentos em hemodinâmica. A origem, a quantidade de pacientes removidos por HMB por origem. O Camargos foram 471 atendimentos, remoções no quadrimestre, uma média de 118 por mês. O PS do Engenho foram 228 remoções para o HMB, uma média de 57 pacientes por mês. O PS do Imperial, 562 remoções para o HMB, uma média de 141. O Mutinga, 287 remoções, uma média de 72 mensais. O Retaguarda do Paulista foram 35 remoções para o HMB, 9 na média por mês. O Adulto e Infantil foram 2.481 remoções para o hospital, uma média de 620 pacientes por mês. Próximo. A origem dos pacientes, gente, nos atendimentos, que é o que o Sr. Milton estava explicando. No PS do Camargos, 83% no quadrimestre era morador de Barueri, 2% Carapicuíba, 0,08 Cotia, 2,8 Itapevi, 10,8 Jandira, 0,2 Osasco, 0,01 Pirapora, 0,06 Santana de Parnaíba, 0,1 São Paulo e 0,3 de outros municípios. Do adulto, 62% apenas dos pacientes que passaram no quadrimestre no pronto-socorro adulto são moradores de Barueri. 22% é de Carapicuíba, 5% Itapevi, 3,6% Jandira, 2,5% Osasco. Esses são os mais significativos. No infantil, 55,5% apenas é morador, 28,5% é Carapicuíba, 1% Cotia, 7,5% Itapevi, 3% Jandira, 2% Osasco, o resto 1. O Imperial, dos atendimentos realizados no Imperial, apenas 49% são moradores de Barueri, 1% Carapicuíba e o significativo aqui é Osasco, 47,8% das pessoas que foram atendidas no pronto-socorro do Imperial são moradores de Osasco. PS do Engenho, que é o nosso pronto-socorro mais central, é o que mais atende Barueri, ficando 92% do atendimento de moradores de Barueri e significativo aqui mostra Santana de Parnaíba com 3%. Próximo. A origem dos pacientes... Não mudou, né? Próximo. Mudou aí para vocês? Ai, que burra! O meu é o que mudo, gente. Origem dos pacientes do hospital. No atendimento de urgência do hospital, 71% são moradores de Barueri, 9,5% de Carapicuíba, 3% de Itapevi, 3% de Jandira, 7,8% de Osasco, 0,6% de Santana e 4,3% de outros municípios. No atendimento ambulatorial do HMB, 93,7% são moradores, aí divide mais ou menos igual entre os outros municípios. As internações realizadas no HMB no quadrimestre. 84% são moradores de Barueri, 5,3% de Carapicuíba, 1,7% de Itapevi, 1,9% de Jandira, 4,5% de Osasco, 0,2% de Santana e 1,9% de outros municípios. Dos exames realizados no HMB, dos exames realizados no HMB, 91,5% são moradores de Barueri, 2,2% são moradores de Carapicuíba, 0,7% de Itapevi, 1,4% de Jandira, 1,4% de Osasco, 0,3% de Santana e 2,3% de outros municípios. Então, a urgência só que vem mais moradores de fora, porque eles vêm de urgência, o PS manda de urgência para o nosso hospital, por não conseguir a vaga no Estado. As origens do paciente no PS do Mutinga. Aqui a gente não fez a porcentagem. Vamos lá. Então, dos atendimentos realizados, dos 41.787 atendimentos realizados no quadrimestre do PS do Mutinga, eu não sei se isso aqui está certo, não. Eu vou conferir isso aqui, mando no e-mail dos conselheiros, tá bom? Porque 40.283 de Barueri, 830 de Carapicuíba, 57 de Itapevi, 33 de Jandira, 116 de Osasco, 39 de Santana, 178 de São Paulo, 251 de outros municípios. Isso aqui eu ponho um adendo que vai ser verificado. Já visto que o PS do Mutinga é divisa com Munhoz de Osasco, e eu acredito que esse número não esteja certo. Próximo. Mudou? Hospital de Retaguarda do Jardim Paulista. Nós tivemos, no mês, no quadrimestre, 521 internações, 434 434 altas, 8 óbitos, 404 transferências, 271, 78 exames de raio-x realizados no quadrimestre. Próximo. Centro de Diagnóstico. Nós tivemos, no quadrimestre, 98.390 exames de imagem realizados, 1.846.301 exames laboratoriais realizados, 5.943 atendimentos de alergologia. Policlínica do Engenho. Especialidades médicas. Nós tivemos 26.216 atendimentos, pequenas cirurgias realizadas na Policlínica, 919.000. E os procedimentos, 613 de enfermagem, 414 de nutricionista, 794 de psicologia, 1.695 do serviço social. Exames realizados, 1.374 ecocardiogramas, 3.144 eletro, 2.238 raio-x com laudo, 2.221 tomografias realizadas, 3.921 ultrassons doppler realizados. Próximo. Comitê. Sobre o comitê no quadrimestre, nós tivemos 5 óbitos neonatal precoce, 6 neonatal tardio, 9 pós-neonatal. Esses são os óbitos, porém ainda é desse quadrimestre, eles estão sendo visitados e revisados. Tivemos até agora 2 casos de mortalidade materna e 10 casos de nati morto. São todos dados provisórios, porque ainda precisa da confirmação se são moradores de Barueri. Próximo. Isso, farmácia. Os atendimentos da farmácia, nós tivemos 446.257 pacientes atendidos nas nossas farmácias. E tivemos 29.398.675 medicamentos dispensados nesse quadrimestre. Próximo. Ouvidoria. Nós tivemos 1.792 atendimentos da ouvidoria municipal e 1.378 da ouvidoria da Secretaria de Saúde. A situação. Desses 3.170 atendimentos, 2.738 foram atendidos, 432 ainda estão em andamento. Quais são as naturezas das ouvidorias? 609 foram para contribuição, 24 denúncias, 187 elogios, 13 pedidos de informação, 2.242 reclamações, 78 serviços, 8 solicitações e 9 sugestões. Próximo. A Escola da Saúde, a nossa diretoria. Quais são os certificados emitidos no quadrimestre? 23 de implantação de protocolo de identificação do paciente, 11 certificados de manual de diretrizes para implantação, agora comeu a letra aqui, 13 liderança e cultura de segurança, 13 certificados de princípios de gestão de risco, 37 de encontros de experiências exitosas, 91 de gestão de conflitos e comunicação, e 53 de excelência no atendimento. Próximo. Os estagiários na nossa rede. 227 técnicos de enfermagem, deve ser ETEC, ETC, Escola Técnica, 44 da FIEB, técnicos de farmácia, 254 da FIEB, técnicos de enfermagem, 305 técnicos de enfermagem da Escola Jardins, 24 técnicos de raio-x da Escola Jardins, e 426 estagiários de medicina da Universidade de São Caetano do Sul. São esses os nossos estagiários. Onde eles estão distribuídos? 212 estão em UBS, 4 no PS do Mutinga, 36 no PS do Imperial, 30 no PS do Engenho, 66 no PS do Camargos, 184 no pronto-socorro adulto e infantil, 40 na maternidade, 4 no Hospital de Ritaguarda, 645 no HMB, 5 na farmácia, 4 na especialidades, 29 no Centro Diagnóstico, 23 no CAPES 2 e 18 no CAPES adulto. Essas são as instituições que manifestaram interesse em firmar acordo conosco no primeiro quadrimestre. a UNINOV, o Mackenzie, a UNIPE e o PROS. Próximo. A produtividade da Diretoria de Área Técnica e Qualidade e Segurança do Paciente. Foram feitas 19 visitas técnicas às unidades municipais e duas visitas extraordinárias. 11 reuniões devolutivas sobre as visitas técnicas, 72 reuniões diversas, 4 capacitações e treinamentos, 20 elaborações e revisão de documentos, 8 elaborações de pareceres que as coordenadorias e diretorias solicitam e 18 participações dos servidores em reuniões. dessa Diretoria de Qualidade, nas comissões, reuniões de comissão. Sobre a Central de Materiais e Esterilização, foram feitos 5.947 procedimentos de desinfecção e esterilização nos serviços internos de gestão direta e 30.145 nos serviços de gestão indireta, nos terceirizados. Próximo. Foram feitas 342 requisições de transfusão, dos 428 bolsas testadas, estou falando da agência transfusional, e 539 bolsas liberadas pela agência transfusional. Quais foram os serviços atendidos? A maternidade com 19, o imperial com 87, o camargos com 62, o adulto com 282, o infantil com 4, o engenho com 41, o paulista com 27, o mutinga com 17, mais um adendo aí, Cadê Marisa? O PS do mutinga está com o nome errado. Então, foram 539 bolsas. Na página 41, o PS do mutinga está com o nome errado. Unidade de banco de sangue. Nós tivemos no quadrimestre 3.741 candidatos atendidos, 725 candidatos recusados e 3.016 bolsas coletadas no quadrimestre. Próximo. Pessoal, aqui é só um lembretinho que o mês de junho é o junho vermelho, é o mês de incentivo à doação de sangue. Então, nós agradecemos a participação de vocês. Agora, Raíssa e Vanessa, por favor, trazer as dúvidas. Eu quero agradecer a Adriana Poladian pela exposição do nosso relatório. e eu quero aproveitar esta oportunidade também para fazer aqui um resumo das atividades que nós tivemos nesse um ano e dois meses que eu estou à frente da Secretaria da Saúde. nós criamos a Escola de Saúde, que eu reputo ser uma medida bastante importante para colaborar no aperfeiçoamento do nosso serviço de assistência à população. E, nesse sentido, nós tivemos um encontro de trabalhos exitosos, trabalhos apresentados pela nossa rede, pelos nossos colaboradores, e trabalhos que foram, inclusive, premiados na reunião do COSENS, que são o Conselho de Secretários Municipais do Estado de São Paulo. Nós também tivemos a primeira formatura de médicos residentes na residência de clínica médica. Isso aconteceu no início do ano. Nós estamos, inclusive, organizando a ampliação das residências médicas no município. Nós temos clínica médica, nós temos pediatria, nós temos cirurgia geral. E queremos agora implantar, a partir do próximo ano, também ginecologia e obstetícia. Porque entendo que ampliar as residências médicas utilizando os nossos equipamentos de saúde, e, por conta disso, não há nenhum custo adicional, é apenas utilizar aquilo que nós já realizamos, nós estaremos contribuindo para que possamos formar melhores profissionais e até mesmo contar com a possibilidade de algum desses profissionais continuarem a sua atividade aqui no nosso município de Barueri. Nós também fizemos, nesse período, acesso avançado nas unidades básicas de saúde, que têm apresentado bons resultados, que é a reserva de uma vaga no período de uma hora, para que possa se atender as pessoas que chegam às UBSs sem agendamento prévio. Nós fizemos uma reestruturação na organização da secretaria, na organização administrativa, temos ainda algumas coisas para aprimorar, nós temos um projeto de lei que deve chegar à Câmara nos próximos dias, inclusive, colocando de forma devida o Conselho Municipal de Saúde dentro da estrutura organizacional da secretaria de saúde. Nós também tomamos uma providência que é muito importante, que foi a eliminação das guias manuais, porque nós tínhamos as guias que eram feitas fora do sistema e, portanto, sem nenhum controle. As guias eram feitas por profissionais da nossa rede, mas que não tinham, muitas vezes, relação com o atendimento clínico realizado para aquele paciente. Então, nós tínhamos uma grande distorção e essas guias hoje não podem mais ser emitidas, se forem emitidas, por exemplo, para uma ressonância magnética, ela não será aceita, essa guia tem que ser feita dentro do sistema pelo atendimento clínico do profissional que solicitou essa guia. Nós estamos prestes a inaugurar o novo banco de sangue, que fica no mesmo prédio da Secretaria da Saúde e nós vamos dobrar a capacidade de coleta de sangue, porque o banco de sangue hoje está instalado de forma muito acanhada no AHMB, no Hospital Moran. Nós tivemos que fazer, no início deste ano, a criação de um grupo de combate à dengue e nós envolvemos, por orientação do prefeito Rubens Furlan e do vice-prefeito Beto Piteri, todas as secretarias municipais, todos os departamentos, autarquias, enfim, toda a estrutura municipal para mobilização em combate à dengue no município. E podemos dizer com bastante alegria que os nossos números em relação à dengue são os menores números da nossa região, da nossa região da Rota dos Bandeirantes, muito inferiores da média estadual e da média nacional. Então, todos os trabalhos feitos pela pela vigilância sanitária, pela zoonose, pelas secretarias municipais, pelo serviço de limpeza municipal, pelo serviço, enfim, de todos nós, ele tem dado bastante resultado e os nossos números, felizmente, são números extremamente baixos. Nós tivemos até o relatório da semana passada apenas um óbito relacionado à dengue. Nós, como dissemos há pouco, criamos o Centro de Referência do Autismo, que é uma medida extremamente importante, um desejo da nossa primeira-dama Sônia Furlan e do prefeito Furlan e do vice-prefeito Beto Piteri no entendimento que temos, no sentido de dar esta retaguarda para aquelas pessoas que necessitam dessa assistência. É importante salientar que a previsão de atendimento no nosso Centro de Referência do Autismo é de 1.200 pacientes quando ele estiver em pleno funcionamento. Eu acredito que daqui a dois meses isso já deve estar funcionando plenamente. E podemos dizer também, com bastante satisfação, que ele será uma referência em termos de atendimento ao autismo no Estado de São Paulo e, quem sabe, até mesmo no Brasil. porque a modelação, a formulação do projeto e todas as determinações dadas pelo prefeito Furlan, pelo vice-prefeito Beto Piteri e iluminados pelo amadrinhamento da nossa primeira-dama Sônia Furlan, foram feitos com muito cuidado, com muita técnica, com muito carinho para atender a população de forma bastante adequada. Nós fizemos a reforma do SER, que vai funcionar no mesmo prédio do Centro de Referência do Autismo. Fizemos uma reforma estrutural para que eles possam atender melhor a população. Nós transferimos a saúde funcional que funcionava na Arena Barueri para o Centro de Especialidades, que fica no centro da cidade. E isso certamente facilitou a chegada e o acesso de todas as pessoas que dependem desse tipo de atendimento, porque na Arena Barueri, em termos de transporte coletivo, o atendimento não era tão satisfatório como acontece no centro da cidade. Nós também transferimos para o Centro de Especialidades o CEL, que é o Centro Especializado de Odontologia, que funcionava na UBS do Mutinga, por uma questão, naquele momento, de espaço, mas que é claro que ficará muito melhor e mais adequado, como está, num local central, também pensando no acesso das pessoas, porque tanto a saúde funcional como o Centro Especializado de Odontologia eles atendem todo o município. E não há dúvida que o acesso das pessoas para o centro é muito mais fácil do que em qualquer outro lugar. Nós estamos construindo novas UBSs. Nós temos a UBS do Belval, que está sendo construída, a UBS do Parque Imperial, do Jardim do Líbano, a Chacra Marcos, também que foi feito o processo publicado a licitação nesses dias, e também do Jardim Graziella. Nós temos também a ideia de terminar a reforma da UBS do Paulista, e é um projeto apoiado pela deputada Bruna Furlan, com recursos que ela destina para o município, para instalarmos um ambulatório, um centro específico para tratamento paliativo. Nós vamos, assim que a UBS do Paulista esteve pronto, isso deve acontecer até o mês de agosto, e ela hoje funciona no Hospital de Retaguarda do Paulista, nós vamos liberar o terceiro andar do Hospital de Retaguarda do Paulista, e vamos instalar lá um centro de cuidados paliativos, que é uma medida também que reputo muito importante para ser mais uma linha de assistência e de atendimento oferecido pela Prefeitura Municipal. Ainda com recursos da deputada Bruna Furlan, nós estamos tratando da contratação da construção de um prédio que possa abrigar um aparelho de sintilografia, que é um serviço de alta complexidade, que, em princípio, não seria da responsabilidade do município, como não é o serviço que nós já temos aqui de cateterismo, e que, no entanto, é um novo serviço que também será oferecido à população de Barueri, não estando dentro das nossas responsabilidades e dentro da pactuação do SUS, da pactuação entre o Governo Federal, o Governo de Estado e o Governo Municipal. Nós também queremos dizer que recebemos dois selos prata em relação à eliminação da transmissão vertical de HIV e sífilis, mostrando que a atenção do sistema de saúde municipal cuida de todas as questões e, especialmente, desta, que é uma questão realmente importante. Nós fizemos, inclusive, uma reunião, outra, mudando um pouco o assunto, uma reunião regional sobre imunização, reunindo 15 municípios, não só da Rota dos Bandeirantes, mas também dos Mananciais, para tratar desse tema, onde nós temos um esforço de mostrar à população que é importante que tenhamos a imunização de crianças, de jovens, de adultos, de idosos, em todos os sentidos. E que, infelizmente, nós passamos por alguns momentos, e ainda estamos passando, onde houve uma, de certa forma, condenação, o amedrontamento das pessoas em relação à vacinação. Infelizmente, muitas pessoas se amedrontaram ouvindo e recebendo informações falsas, fake news, a respeito de malefícios causados ou possíveis malefícios causados pela vacinação e todos nós sabemos que nós temos apenas benefícios adivindos da vacinação. E nós que fomos um país que sempre teve altos índices de vacinação, fomos exemplo para todo mundo, graças, inclusive, à nossa organização na saúde, graças ao SUS. Infelizmente, tivemos, ultimamente, um decréscimo no número de vacinação, especialmente de crianças. E isso é muito ruim. E nós temos que sempre conscientizar, divulgar e mostrar à população que as questões que são colocadas de forma indevida, elas não refletem a verdade e as pessoas devem realmente se imunizar. Nós temos ainda, dentre tantas coisas que foram realizadas, fiz aqui apenas um resumo, uma colaboração que eu preciso agradecer de todas as pessoas que estão conosco na Secretaria, nossos coordenadores, nossos colaboradores, que têm entendido a nossa necessidade de melhorar a cada dia o nosso atendimento à saúde da população. Já temos um serviço bastante robusto, bastante importante, mas, como disse, sempre a determinação do nosso prefeito, Rubens Furlan, e do nosso vice-prefeito, Beto Pitelli, a melhoria desse serviço. Tanto é verdade que nós estamos, por orientação do nosso prefeito e do nosso vice-prefeito, ampliando o atendimento de exames de imagem, exames laboratoriais, bem como de cirurgias. nós já começamos a implantação desse sistema desde o dia 15 deste mês, e ele vai até que a gente possa realmente melhorar as filas. Nós contratamos 15 mil novos exames de imagem e também mais 5 mil cirurgias, que é justamente para fazer com que a nossa fila, ela diminua. E é importante que se fale da fila de cirurgia, porque a fila não é só aqui em Barueri. A fila é no Brasil todo, é no Estado, e ela tem um motivo. O motivo foi a pandemia da dengue, que nós tivemos durante dois anos, dois anos e meio, e nesse período... A pandemia da Covid. Ah, desculpe. Obrigado. Do Covid, né? Tivemos a Covid. E nesse período do Covid, nós não realizamos, nós e nenhum hospital realizou cirurgia letiva, apenas as cirurgias de urgência. E é claro, não realizando essas cirurgias, houve um represamento dessas pessoas. Essas pessoas ficaram aguardando. E quando nós retomamos as cirurgias novamente, nós começamos a atender aquilo que era a capacidade operacional do mês. E atendendo as demandas do mês. Mas sempre tinha um estoque de cirurgias que não foram atendidas. Inclusive, eu soube de uma crítica vinda de um membro desta Casa de Leis a respeito da não-relação entre a Covid e o estoque de cirurgias, que é uma coisa absurda, né? Eu até acho que essas observações, não sei se tem má-fé, eu acho, na verdade, que é ignorância das pessoas que se pronunciam sem conhecimento de causa. Então, eu relevo porque é uma grande ignorância desconhecer aquilo que é e que foi a realidade do Covid aqui em nossa cidade e no Brasil todo. Mas nós estamos nos esforçando para que isso realmente possa ser resolvido o mais rápido possível. Há um esforço do prefeito. E veja, o esforço que o prefeito faz, juntamente com o vice-prefeito Beto Pitere, o esforço do prefeito Furlan e do Beto Pitere, eles demonstram a eficiência da gestão. porque isso só é feito porque existe um equilíbrio fiscal na prefeitura, um controle que é feito cotidianamente pelo prefeito Furlan de todas as despesas, de todas as atividades da prefeitura e que propiciaram, nesse momento, agregar este investimento neste momento. porque é claro que eu tenho certeza que nem todos os municípios teriam a possibilidade de fazer um investimento extraordinário neste momento, como está sendo feito aqui pelo prefeito Furlan e pelo vice-prefeito Beto Pitere. Então, é importante registrar, porque não é só a disposição política, há também uma gestão eficiente que possibilitam que isso possa acontecer acontecer neste momento. Eu quero também aproveitar para dizer algumas coisas que estão programadas ainda para acontecer. Nós temos um protocolo de acesso, que é mais uma medida para organizar o atendimento de saúde no município, que está em fase de revisão e posterior implantação, onde nós vamos procurar, com esse protocolo, atender de forma mais racional e eficiente todos os nossos munícipes, todos os nossos pacientes. Nós também temos, em fase de teste, e acredito que será implantado isso brevemente, nós vamos ter as comunicações da Secretaria da Saúde com todos os nossos pacientes através do WhatsApp. E não é apenas uma comunicação através do WhatsApp, mas uma comunicação interativa, onde nós vamos informar a data do agendamento da consulta, do exame, da cirurgia, e as pessoas devem responder se confirmam aquela data ou não, porque todos vocês sabem que nós temos um absenteísmo bastante elevado. E que também não é só nosso, é a média do Estado, uma média de 20%. E eu aproveito, inclusive, para as pessoas que estão nos assistindo, para solicitar que as pessoas, se não forem fazer o exame ou não forem participar da consulta, que, por gentileza, com no mínimo de 48 horas de antecedência, desmarquem esse exame. Porque aí nós vamos poder colocar outra pessoa para fazer o exame. Quando a pessoa não desmarca, esse exame fica perdido. E isso, evidentemente, que traz prejuízos para o sistema de saúde municipal. Então, é importante que isso aconteça. Nós vamos realizar brevemente essa comunicação através do WhatsApp, que eu acho que é uma comunicação que será bastante eficiente. Nós aproveitamos para pedir às pessoas que atualizem o seu cadastro na Secretaria da Saúde, porque muitas pessoas trocam de telefone e nós temos telefones que, às vezes, não são atualizados. Eu também deixo aqui uma sugestão, é claro que é uma sugestão, que as pessoas possam, se possível, deixar um número de telefone dedicado para a saúde, aquele número que elas não vão precisar trocar em nenhuma hipótese, porque assim elas vão receber as informações mais rápidas e isso vai ser importante para a população e também para a eficiência dos nossos serviços. Então, se puder deixar um número de celular dedicado para o cadastro da saúde, acho uma medida bastante importante. Mas, de qualquer forma, sempre que trocarem o telefone, procurem fazer a atualização desse número junto ao nosso sistema de saúde, porque ele é muito importante. Nós vamos ter também, no dia 8 de junho, o dia D da vacinação contra a poliomielite, dentro do programa de imunização, dentro da nossa intenção de vacinar o maior número de pessoas. nós vamos ter também um simpósio de hemoterapia, junto com a Fundação ProSangue e também a BioLine, que será no dia 6, 7 e 8 de junho. Nós vamos ter o congresso de clínica médica, que acontecerá um congresso estadual, acontecerá na Praça das Artes em novembro deste ano. Acho um evento bastante importante para prestigiar a cidade. Nós vamos ter, provavelmente, mais de mil profissionais médicos aqui, vindos de todo o estado e de todo o país. Isso vai ser importante também para enaltecer a nossa cidade. e nós queremos, por fim, agradecer e cumprimentar os médicos residentes de Barueri, que se deslocaram até o Rio Grande do Sul. Os pediatras que fazem a residência médica aqui foram até o Rio Grande do Sul para prestar o auxílio e prestar socorro às vítimas daquela tragédia. E ficam aqui os nossos cumprimentos. Então, temos algumas perguntas? Temos aqui. Então, vamos lá. Primeiramente, o seu... O que é o Rio Grande do Sul? 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 pública da aprovação. Por favor, levanta a mão. Quem aprova a audiência? Obrigada, Amanda. Enquanto às perguntas, as perguntas são da Janira, tem algumas que têm a ver com a audiência, que eu vou ler aqui. As outras, Janira, você quiser, a gente marca um horário com o secretário, se quiser, ele pode ler aqui. Por quê? A gente tem esse horário aqui até 10h30, que vai ter audiência pública de finanças. Por isso que teve que ser mais cedo, 8h30. Eu não consigo. Então, os indicadores, a audiência, ela fica no site. Os indicadores da saúde, ele é público no site do Ministério da Saúde, os de Barueri. Também no relatório de gestão. E aí eu precisava ver, vou até perto do secretário, qual mais tem a ver com a audiência, porque bastante coisa. Ela pergunta do hospital regional, ela pergunta de emendas. O valor gasto com as terceirizações são os valores dos contratos, e aí também eu só poderia te informar isso lá, porque eu não tenho aqui certinho cada valor dos contratos de terceirização. Passa as perguntas aqui, eu já vou ver, já vou falando tudo aqui. Aquilo que eu tiver, viu, de janeiro, que eu souber aqui, aquilo que eu não souber, vou lá as ordens para falar com você. Tá bom? É que a gente tem que liberar aqui. É, mas... Entendeu? Bom, os indicadores estão lá no site da prefeitura, também na transparência da prefeitura e da prefeitura e do ministério. Os valores dos contratos também estão na transparência da prefeitura, é só acessar o site, mas de qualquer forma, se eu quiser lá, a gente informa os valores exatos, aí tem dos prontos-socorros e tudo mais. A respeito dos mutirões, os mutirões são feitos porque houve uma necessidade e uma grande demanda da população, inclusive demandas vindas através de ouvidoria, através de cobranças do Ministério Público, então o prefeito resolveu realizá-los. Hospital Regional, no dia 10, agora de junho, será o prazo para que as OS que se habilitaram, eu não sei quais são, apresentem a proposta ao Governo do Estado, dia 10 de junho. Então, a partir do dia 10, recebidas as propostas, eu acredito que o Governo do Estado vai levar cerca de 30, 45 dias para analisar a proposta, pode ter questionamento, contestação, recurso. Então, a minha previsão é que nós vamos ter no final de julho, no começo de agosto, o início do funcionamento do Hospital Regional. Então, 10 de junho, entrega de propostas, a fase de julgamentos, que é uma questão burocrática, a assinatura do contrato e o efetivo funcionamento do hospital. O plano de contingência sobre a questão da reforma tributária, ele vai ser feito pelo próprio Congresso. Há uma previsão de que a implantação do novo sistema tributário se faça de forma proporcional durante os próximos quatro anos. Então, o próprio Congresso vai estabelecer essa fase, essa forma de transição. O Congresso não vai impor, porque a questão não é só nossa, a questão é especialmente das capitais e de muitos municípios. e o Congresso fará, então, uma transição do atual sistema para o sistema futuro, e aí isso se dará de forma gradativa. Eu não sei exatamente, as obras do hospital custaram para a Prefeitura em torno de, eu não sei em números exatos, em torno de 200 milhões. O Estado deu 125, a Prefeitura deu 200, só que a Prefeitura também deu o terreno. O terreno hoje lá é avaliado em quase 100 milhões, porque são nos 60 mil metros quadrados. O preço do metro quadrado lá é em torno de 1.500 reais. Então, esse foi um investimento feito pela Prefeitura. A respeito de quanto as cidades vizinhas recebem, nós não sabemos ao certo. 93% é do município, recursos do município. E em relação ao atendimento das cidades, aquilo que eu disse aqui, quando se trata de pronto-socorro, nós somos obrigados a atender. Quando a pessoa vem em um estado de urgência, que é a risco de vida, nós acabamos atendendo também no HMB. Mas o HMB é porta fechada, ele atende apenas os munícipes. Quando não é caso de urgência, os pacientes são transferidos dos pronto-socorros para os hospitais estaduais ou hospitais regionais, através do CROSS. Mas se é um caso de urgência, nós somos obrigados a atender. Então, é assim que funciona. Acabamos atendendo. E eu acho que esse é um selo de qualidade. Porque todo mundo quer ser atendido aqui. Se você fizer uma pesquisa na região, onde eles preferem ser atendidos, certamente vai dar 80%. Eu quero ser atendido em Barueri. E é a nossa realidade. E acreditamos que o hospital regional, ele vai nos ajudar bastante. Porque ele vai suportar esses pacientes da região a partir desse momento. Nós doamos 100 milhões para o hospital para que o município receba política. Então, nós fizemos a doação, porque o município decidiu colaborar com o governo para implantar o hospital aqui, porque não fosse assim, era provável que o hospital não fosse em Barueri, fosse em outra cidade. Podia ser em Osasco, que é uma cidade maior. Então, a intenção da prefeitura foi trazer o hospital para perto, justamente para ser um suporte regional para o atendimento das pessoas que hoje acabam sendo atendidas aqui nos nossos pontos-socorros. E, como disse, quando se trata de um caso de urgência, também são atendidas pelo nosso hospital município. Então, meu Deus, lembrando que o fato da gente do hospital é o que a gente é um dos municípios que menos conseguem vaga no cross, e eles consideram que a gente tem. E veja, a Adriana está lembrando aqui, é uma realidade, por conta de termos uma grande estrutura, e quando a gente vai para o cross pedir alguma coisa, ela fala, não, vocês não precisam, vocês têm tudo lá. E, realmente, em comparação com os municípios vizinhos, nós temos uma estrutura melhor. É uma realidade. Nós temos investimentos significativos e o governo municipal oferece para a população um sistema de saúde que eu diria que é um dos melhores do Estado. Nós temos, eu disse no começo, muitos serviços que não são da obrigação do município dentro da pactuação do SUS, mas, mesmo assim, nós oferecemos à população, porque é uma coisa que é uma decisão política de oferecer. Eu citaria três casos especiais. A hemodiálise. A hemodiálise é a responsabilidade do Estado, não é nossa. Mas, aqui, nós temos um serviço de hemodiálise que atende perto de 280 pacientes, mais ou menos um número parecido com isso. Nós temos também um serviço de hemodinâmica, cateterismo, lá no hospital, que foi fruto de uma verba da deputada Bruna Furlan, que também não é obrigação do Estado, porque é um serviço de alta complexidade. Mas nós oferecemos aqui. Nós vamos ter um serviço de cintilografia, também fruto de uma emenda da deputada Bruna Furlan, que também não é responsabilidade do município. Mas nós vamos ter aqui, porque é uma decisão em poder dar esse suporte também à população. Dentre outras coisas que fazemos aqui, que não são da pactuação do SUS, porque, de uma forma bem geral, os municípios deviam cuidar apenas da assistência básica. Mas nós vamos além disso. Você está me perguntando a mesma coisa aqui sobre a questão de contratação nas répteas da eleição, é que nós recebemos muitas solicitações do Ministério Público, muitas ouvidorias e muitas questões que aumentaram publicamente nas redes sociais. É só olhar as redes sociais, você vai verificar que houve uma pressão muito grande e o prefeito, através dessa pressão popular, resolveu, então, fazer esse atendimento. Ah, tá, eu vou... Só a última coisa. Eficiência da gestão é demonstrada por indicadores. Então, eu fiz aqui um resumo de tudo aquilo que nós fizemos para organizar melhor o nosso sistema. Eu reputo que nós temos um sistema que é um sistema que melhor funciona na nossa região. Temos espaço para melhorar, queremos melhorar e vamos melhorar. Isso pode ter certeza que está sempre na nossa agenda. Inclusive, eu falei há pouco da implantação do protocolo de acesso, que é justamente nesse sentido. E vamos continuar atuando. Espero que tenha respondido. Se tiver alguma dúvida, estarei à disposição. Tá bom? Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês em participar dessa nossa audiência pública, onde pudemos fazer todos esses esclarecimentos. Um bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Obrigada. Obrigado.